Boa noite a todos, então hoje nós estamos iniciando o estudo da obra Pensamento e Vida, grande obra, pequena, mas grandiosa. A própria introdução do Emmanuel já vai dar uma boa explicação sobre o objetivo dessa obra. Então hoje é 23 de janeiro de 2017. Vamos pegar em primeiro lugar a mensagem, a introdução que é feita pelo próprio Emmanuel. Emmanuel, a introdução, esse livro, ele foi psicografado em Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais, em 11 de fevereiro de 1958. Normalmente o Emmanuel faz a introdução, essa mensagem da introdução, quando termina a psicografia. Então, finalizou em 1958, é o período que é essa obra, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno de Ti, do Teu Evangelho, Porque estudar Emmanuel é estudar o Teu Evangelho. A preocupação desse Espírito amigo, companheiro, dedicado à divulgação do Evangelho é incansável. E em torno desse desejo, ele nos traz mais uma vez uma obra, Pensamento e Vida, E nós nos propomos, Senhor, a estudar. Nós te rogamos, divino amigo, Que nos ajude a preparar a nossa terra interior, Para recebermos essas sementes, E que se a terra não estiver arada, Se ainda estiver endurecida, Pela ignorância, a má vontade, A acomodação, a preguiça, A falta de comprometimento, Tudo isso dificulta O desabrochar da semente. Então, que nós possamos, divino amigo, Sendo assistidos por Ti, Através dos nossos amigos espirituais, Iniciarmos esse trabalho em Teu nome, E que o Senhor, na condição de um grande agricultor, Possa nos ajudar A arar a nossa terra, Para recebermos essa semente que será depositada. Muito obrigada, divino amigo, E é em Teu nome que iniciamos mais um trabalho. Muito bem, então vamos lá, Pensamento e Vida? Emmanuel, tá? 1958 e... Oito. Perguntou-nos, coração amigo, Se não possuíamos algum livro no plano espiritual, Suscetível de ser adaptado Às necessidades da terra. Algumas páginas que falassem ao Espírito, Dos problemas do Espírito. Algo leve e rápido, Que condensasse os princípios superiores Que nos orientam a rota. Ele nem é leve, Nem é fácil, E nem é rápido. Essa mensagem de hoje, Nós vamos fazer, Fazermos em um dia, Mas vocês vão ver a sequência, Que nós vamos levar, às vezes, Duas ou três, Estudos, Para poder finalizarmos uma mensagem. Mas ele, dentro da sua humildade, Ele disse que era algo leve e rápido. Valeu. É. É assim, porque na verdade, É um amigo que pergunta, Se ele, Emmanuel, Não possuía algum livro no plano espiritual, Que era suscetível a ser adaptado À necessidade da terra. Ele diz, né? Algo leve e rápido, Que condensasse os princípios superiores Que nos orientam a rota. E lembramos-nos, por isso, De singela cartilha falada, De que dispomos em nossas tarefas. Junto aos companheiros em trânsito para o berço. Utilizada em nossas escolas de regeneração, Entre a morte e o renascimento. Então, essa é uma cartilha, Que é estudada para os espíritos, Que estão em trânsito. Ou seja, estão no processo de, Estão na erraticidade, Aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Anotações humildes, Que repontam do cérebro, Como flores que rebentam do solo. Sem pertencerem, no fundo, Ao jardim que as recolhe. Por nascerem da bondade de Deus, Que conjuga o sol e a gleba, A fonte e o ar, O adubo e o vento. Para nelas estilar a cor e a forma, A beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, Adaptada quanto possível Ao campo do esforço humano, A nossa cartilha simples. Pensamento e vida, Chamamos-lhe, No mundo espiritual, E sob a mesma designação, Oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, Temporariamente internados na esfera física, Que o nosso pensamento cria, A vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, No curso dos milênios, Com a sabedoria infinita, E com o infinito amor, Que constitui o pensamento, E a vida de nosso Pai. Só para entendermos, Quando ele diz assim, Para informá-los ainda uma vez, Que o nosso pensamento, Que nós vamos estudar hoje, Ele cria a vida que procuramos. Buscai e acharei, Batei e a porta será aberta. A pergunta é, O que buscai? E em que porta tu estás batendo? Quem procura, Acha. Agora, Como podem falar, Que certamente nós tivemos, Nascendo a orientação, E a vida de mim, Olha, Se, Fabrício, Fabrício nos pergunta, Que certamente nós no mundo espiritual, Devemos ter estudado essa cartilha. Não é ainda uma regra, No mundo espiritual, Nós, Espírito, Termos lucidez. Se um de nós aqui presente, Estivemos no mundo espiritual, E estivemos lúcido, Participamos de estudo. Mas se nós não estivemos, Numa condição de lucidez, Não participamos de estudo. Porque não tem como entender nada. Então muitos da massa humana, Reencarnam sem ter tido, Lucidez no mundo espiritual, Para participar de um estudo, Para participar de um trabalho. Nós vamos verificar muito isso, Nas obras de André Luiz, A quantidade de espíritos, Que ficam dormindo, Mas em verdade, Dormindo, Mas em um pesadelo. Por isso que às vezes, O terráqueo, Tem tanta dificuldade, De entender, O mundo espiritual. Porque ele não traz registro. Entendeu? Então, Se, Tivemos lucidez no mundo espiritual, Com certeza fizemos esse estudo. Se não tivemos, Não é uma regra perfeita. Entendeu? Nós ainda somos muito atrasados. Somos. Nós somos ainda espíritos. Nós estamos ainda na terceira, né? Espíritos imperfeitos. São coisas exceções muito mais. Sempre que, A maioria de nós, Humanos, Se interponentes, Vai ao umbral. Olha, Um umbral, É porta de entrada. A palavra é essa. Um umbral é essa. A condição de perturbação, É do espírito, Não é do umbral. A perturbação é do espírito. Olha só. Ele vai para a erradicidade. Ele vai para a erradicidade. A erradicidade. É resultado do estado mental que ele se encontra. É porque, Em verdade, Em verdade, Em verdade, Eu posso te colocar dentro de uma casa, Linda, Bela, Maravilhosa. Eu te coloco dentro de um quarto maravilhoso. Se tu estiveres perturbada mentalmente, Não adianta. Tu vai estar no inferno. Só que aqui, A gente não consegue identificar isso. A gente olha para o físico, E a gente acha que está bonito. No mundo espiritual, Lá nós percebemos o que é o teu mundo mental. Porque o que acontece? O teu mundo mental vai refletir no espaço que tu está. Quando nós pegamos um suicida, O espaço que ele está é adoecido. É sujo. É imundo. Tem lama. Tem mau cheiro. É ele que impregna no ambiente. Nós, aqui encarnados, também impregnamos. Só que nós não enxergamos. Se tiver sensibilidade, Intuição, sim. Às vezes, você só passa mal e não sabe por que está passando mal. Às vezes, uma criança doerce e não sabe por que. Às vezes, é a vibração do próprio lar. Nós temos que parar de imaginar que o sofrimento está em um local geograficamente demarcado e que alguém fez para receber espírito doente. Não é. Aí é a mesma ideia do inferno. E que aquilo é exterior a nós. Na verdade, aquilo é interior. É interior. É uma ação interior. Por quê? O que acontece? Às vezes, espíritos bons, iluminados, passam para tentar ajudar. Não conseguem. E não adianta tirar o André dali e levar para outro canto. Porque o inferno vai dentro dele. É ele que enxerga. É a reflexão. Dele. Que ele vivencia. Entendeste? Tu conseguiu entender? Não é nada fora. Não é nada geográfico. Sim. É a erraticidade. O mundo espiritual. Agora, vai dizer que mundo ele vai. Aquilo dali, quando a gente fala que o umbral é uma porta de entrada, é um local para acolher. E cada um vai ver aquela entrada conforme o mundo que ele traz dentro de si. Ele projeta. Olha só, eu posso ter 100 pessoas. Cada um está vivendo a sua loucura. Cada um está no umbral. No seu umbral. Eles podem estar na mesma sala. É um hospício. Tu sabe um hospício? Às vezes, você entra num hospício. Aí, você olha para um. Um está lá. O outro está ali. E cada um está vivendo a sua loucura. Em particular. Escuta. Apesar de estar no mesmo espaço. Então, cada estado. Cada cidade. Tem a colunha vinculada àquela cidade. Entendeste? Cada cidade tem. Então, aqui nós temos uma colunha. Nós temos amigos espirituais. São responsáveis por essa cidade de Manaus. Pelo estado do Amazonas. E aí, nós temos colunhas. Eu não vou sair de Manaus para ir para a colunha. É nosso lá que está vinculado ao Rio de Janeiro. Entendeu? São colunhas. Agora, não é o... Tá. Vamos pegar aqui. Eu vou para a erraticidade vinculada ao grupo de Manaus. Agora, como eu vou enxergar esse local? Ele vai exteriorizar o que está dentro de mim. Também. 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 Mas, não são... Porque, assim, eu ouço as pessoas dizerem, né? Ah, vai para a casa do Espírito. É, caminha o Espírito lá para a casa, não sei do que. Caminha para a colunha, não sei, dá atenção. Como é isso? Tem até um livro que tem mapa, alguma coisa assim. Que livro? Então, eu só vi, não prestei atenção. Aí, tu fala com isso. Eu fiquei pensando. Então, existe? Tipo, gavetões, alguma coisa? Existem grupos diferentes, níveis diferentes. Por quê? São escalas, vamos dizer assim. Porque eu vou para o local que eu vibro. Se eu emito azul, vou dando um exemplo de cor, tá? Se eu emito azul, eu vou para o espaço que está todo mundo com azul. Se eu emito amarelo, eu vou para o espaço que está todo mundo amarelo. Então, a minha vibração, ela me leva naturalmente... É um fenômeno natural. É uma lei. Eu vou estar com o grupo ao qual eu tenho afinidade vibracional. Então, se eu sou um espírito endiabrado, perverso, você não pensa que eu vou me acordar do lado da Mata Tereza de Calcutá. Eu vou estar ao lado de espíritos tão perversos quanto eu. Se eu sou maledicente, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu vou também acordar com esse grupo. Que é o grupo de afinidades. Entendente? É o grupo de afinidade. Não tem como. Entendente? Finalizamos aí? Então, ele diz... De que o nosso pensamento cria... Olha o pensamento. Cria a vida que procuramos. Eu quero o quê? Qual é a vida que eu quero? A vida é essa. Então, é isso aqui. Olha. O pensamento vai criar. O desejo... Eu desejo. Essa é a vida que eu desejo. E o meu pensamento vai trabalhar em torno daquilo. Vamos lá para a mensagem número um? Essa é a mensagem fantástica. Vamos lá. Espelho da vida. Mente. Parte do ser humano que lhe permite a atividade reflexiva, cognitiva e afetiva. Mente. Entendimento, intelecto, pensamento, espírito. Isso seria o conceito da palavra mente. Vamos ficar aqui com essa cognitiva, afetiva, atividade reflexiva. O animal reflete. Você já viu um animal colocando a mão no focinho dele? O que será que poderá acontecer? Não. Será que hoje vai chover? Como foi meu dia ontem? Porque ele não é um ser moral ainda. O animal não é um ser moral. Então, a mente é um dos atributos para o ser moral, para o espírito. Daí dizer que o pensamento é um atributo do espírito. Então, a mente já é uma evolução dessa essência, do princípio espiritual. Um animal não tem mente. Já é esse processo da evolução. Ele alcançou, ele conquistou. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho. O espelho faz o quê? Reflete. A mente reflete, né? É o espelho da vida em toda parte. A vida que tu quer levar, que foi o que ele acabou de dizer na mensagem, é exatamente o espelho. A mente vai fazer exatamente conforme a vida que tu queres para ti. Ergue-se na terra para Deus. Quem que ergue-se na terra para Deus? A mente. Ergue-se na terra para Deus. Nós começamos um princípio inteligente e vamos até o anjo, que é o angelical, o reino angelical. Mineral, monera, vegetal, animal, ominal e angelical. Então, ele diz, ergue-se na terra, ergue-se, olha o movimento de, né? Na terra para Deus. Quando chegamos lá no reino angelical, é ir para Deus. Mas o princípio ainda não está em Deus. É a criação de Deus. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo. Olha que bonito isso aqui. Quem é o nosso Cristo? Nosso Senhor Jesus. Égide, amparo, tá? Amparo, proteção. Então, ergue-se na terra para Deus, sobre a proteção do Cristo. Afeição do diamante bruto, que é arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. O diamante bruto, eu posso até dizer que já é, pode até ser já um espírito formado, mas que tem uma mente ainda embrutecida. O dia se transformará em diamante. Por isso é que ele coloca que é arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário, que é ele que vai lapidar o diamante, para a magnificência da luz que nós somos. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. A mente, no ser primitivo, aparece pelo instinto. É o instinto, ele pensa? O instinto, ele pensa? Ele pensa antes de fazer? Ele não pensa. Aparece. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteia a inteligência. Até parece um movimento de inteligência, mas ainda não é. Você usou a palavra saltear. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, no primeiro momento, o primitivo é só instinto. No segundo, ele começa a desenvolver a inteligência. E no terceiro, ele já revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, já retratar a glória divina. Porque normalmente, o que acontece? Quando nós desenvolvemos muita intelectualidade, nós achamos que somos Deus. E queremos realizar a nossa vontade, não a vontade do Pai. Nesse terceiro momento, ele já diz, passa a retratar a glória divina. A glória divina por quê? Porque, é como se dizesse assim, olha... Aonde a concessão chegou, aonde esse espírito chegou, para Deus é uma glória. Venceu. A sua criação chegou, aonde deveria chegar. Estudando a de nossa posição espiritual, estudando a mente, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, confinados é o quê? Preso entre a animalidade, o princípio e a angelitude, nesse processo ainda de evolução. Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo a mente, o campo de nossa consciência desperta. Olha o conceito de Emmanuel para a mente. Campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Esse é o conceito de mente por Emmanuel. Campo de nossa consciência já desperta, na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar, trabalhar, viver. definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração, definindo-a a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração, o sentimento, lhe é a face. O sentimento, o coração, é a face da mente. e que o cérebro é o centro de suas ondulações, é ele que radia. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando o pensamento, destruindo e refazendo para acrisolar, acrisolar é o quê? para purificar e sublimar. Fantástico. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Em todos os domínios do universo, não é da Terra. Vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. E aí ele vem. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E aí ele adora fazer isso, essa sequenciazinha constante no trabalho dele. O reflexo, o reflexo é o quê, gente? Eles possam ser emotividade. O reflexo é o quê? E o espelho é o quê? O que ele está dando aí como reflexo? O conceito lá em cima é o quê? A mente é o espelho da vida, em toda parte. Então, o reflexo esboça a emotividade da criatura. A emotividade vai plasmando a ideia. A ideia dele determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Vamos colocar isso aí numa prática. Como que isso funcionaria? O reflexo esboça a emotividade. Então, a vida que eu estou inserida, ela me gera uma emotividade. Vamos dar um exemplo disso daí. Vamos de repente que eu esteja aqui passando e alguém que eu conhecia apareceu e me agrediu com palavras. Me agrediu com palavras. Isso gerou em mim o quê? Uma emoção. Uma emoção. O reflexo esboça a emotividade. A vida... Aquela situação me provocou uma emotividade. A emotividade que eu senti, aquela emoção, vai plasmar agora uma ideia. Eu vou destruir. Eu vou conseguir ser maior que ele. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ter dinheiro e eu vou destruir essa pessoa. Plasma a ideia. Plasma a ideia. A ideia determina a atitude. A minha atitude agora vai ser de quê? Eu vou estudar, eu vou me esforçar, porque eu quero provar para essa criatura que eu sou melhor. E nós, o que nos movimentou em tudo nessa vida, foi justamente o reflexo que esboça a emotividade. A vida que nós estávamos inseridos, que estamos inseridos, que vai provocando em nós uma emotividade, que dessa emotividade nós vamos plasmando uma ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Atitudes e palavras que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavanca libertadoras da existência. Essa é obstruir aí, tá? Então, a atitude que eu dei, um exemplo, esse caso aqui, vai ser uma alavanca que vai obliterar ou vai ser uma alavanca que vai libertar? O exemplo que eu dei. Entendeu? Vai obstruir. Entendeu? A atitude que eu tive não vai me trazer coisas boas. É uma alavanca que vai entupir tudo. É quase que o processo obsessivo, né? Se torna o processo obsessivo, você fica com aquela ideia fixa e trabalha só em prova daquele cometimento que você determina. É, eu acho que o lance que nós entendemos é como se fosse assim. O filósofo Zeca Pagodinho tem uma certa razão, mas ainda está assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se tu sair hoje da tua casa, estrela, e tu encontrar uma pessoa no atendimento público que for agressiva contigo, tu vai ser doce com ela? Você está entendendo? Então, nós ainda estamos refletindo a vida. Isso vai provocar uma emoção. Só um pouquinho, estrela. Isso vai provocar uma emoção que vai plasmar a ideia, essa ideia vai determinar a atitude e a palavra dela. E o convite, vamos ver aqui no final o que nós temos que refletir. Entendeu? Somos seres emocionais, mas que ainda não tomamos a rédea da emoção. Não educamos e não direcionamos. Olha lá, olha o que ele diz aqui. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Então, não tem como eu dizer, se eu não me preparar para isso, o que é o improviso? Eu não me preparei. Vou chegar, acho que eu vou dar um show sem ter me preparado para isso. Aí eu vou dar um curso, mas ninguém se preparou. Então, vou separar o material agora, vou ver se eu consigo dar o curso. Isso é o improviso. Pode até sair, mas sai uma droga. Sai uma droga. Então, ele diz assim, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Então, é algo que eu tenho que me preparar, eu tenho que separar o material, eu tenho que meditar em torno do material. Eu tenho que internalizar isso e ir para a prática. Tenho que trabalhar, mas eu tenho que apresentar o trabalho. Mas, para isso, eu tenho que ter já organizado ele. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que ele está estagiando. É aquilo e aquilo mesmo. É o café com leite, café com leite, café com leite. Fica nisso todos os dias. Contudo, porém, entretanto, todavia, Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Se nós vamos falar de um grupo doméstico, ali está um refletindo o outro dentro, como ele coloca aqui, da relativa capacidade de assimilação. Porque, se eu tiver uma Madre Teresa dentro de uma casa e um Hitler dentro da mesma casa, o Hitler não terá capacidade de assimilar as atitudes de Madre Teresa. Entendemos isso? Não tem como. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, dentro do meu lar, no meu ambiente educacional, no meu ambiente profissional, no meu ambiente religioso, eu vou buscar assimilar e refletir aquele no qual, de certa forma, me compraz, aonde eu me identifico. É, falta-lhe a vontade, falta-lhe a vontade, porque não quer mudar, quer ficar acomodado naquela situação, né? Então, vamos lá. Ninguém, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ninguém fica fora dessa troca incessante no dia a dia. A todo momento nós estamos trocando. Tu estás assimilando algo de alguém e alguém está assimilando. É por isso, meus irmãos, o cuidado, porque às vezes nós não sabemos, mas somos exemplos para algumas pessoas. E essa pessoa vai copiar. Às vezes nós copiamos atitudes até que nós não suportamos, mas estamos fazendo igualzinho. Entendeu? Todos os dias. Às vezes eu não suporto fulano, mas se você for prestar atenção nas suas atitudes, está fazendo igual ou pior. Te identifica. Assimila. É por isso que ele diz, ninguém permanece fora do movimento de permuta, de troca incessante. Olhar e vigiar. Respiramos no mundo das imagens. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, quando eu desejo o mal a, eu estou respirando essa imagem. Quando eu estou destruindo alguém, eu também estou respirando essa imagem. Quando eu estou amando, ajudando, eu estou respirando essa imagem. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. O ter, o prazer, o título. É como dizer, a mente é ruim? Não, ela é neutra. Vai depender do que você está fazendo com ela. Vai depender de quais são as suas aspirações, os seus desejos e a vida que você leva. Então, é impossível eu levar uma vida e querer refletir outra coisa. Se eu quero refletir o bem, na minha mente, eu tenho que viver o bem. Não tem como haver essa dualidade. Então, a vida que eu levo é a vida que eu reflito na minha mente. O fluxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora, olha que lindo isso aqui. O reflexo mental mora no alicerce da vida. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, a pergunta que não quer calar. Como é que está a nossa vida? O que temos feito no dia a dia? Então, às vezes é muito comum a gente querer mudar o campo mental e não continuando fazendo a mesma coisa. Impossível. Refletem-se as criaturas. Refletem-se. É por isso, quando você... Se você é alguém que é um formador de opinião e, principalmente, se esse formador de opinião está no grupo de jovens, ele se torna responsável por todos os jovens que copiaram aquele modelo. É por isso que, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de modelo e guia? Resposta. Vide Jesus. Então, por isso, o lindo disso, quando nós observamos aqui, é ele colocar o nosso Senhor Jesus como um modelo. Ou seja, é como se nós fôssemos criados para aprender copiando também. O grande problema é que estamos copiando o errado. Mas, se estou copiando o errado, é porque o errado me compraz. Porque o nosso Senhor Jesus, o modelo e guia da humanidade, já está com dois mil anos, dois mil e dezessete anos que esteve aqui. Muitos de nós ouvimos da boca dele o Sermão do Monte. E esses dois mil anos, nós ainda não conseguimos copiá-lo para refleti-lo. Olha, uma das características do terráqueo, quando nós estudamos a parábola de Adão e Eva, a parábola de Adão e Eva, essa metáfora, já nos fala do quê? De uma rebeldia às leis. A metáfora é muito linda. Olha, você pode comer de tudo, só não coma do fruto proibido. E aí, o homem e a mulher acabaram o quê? Comendo. Então, isso é uma simbologia para falar do quê? Da falta de submissão à vontade de Deus. Uma rebeldia. Então, uma das características do terráqueo é a rebeldia às leis de Deus. Então, o nosso grupo que está aqui é o grupo do rebelde. O que é o rebelde? Eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. O grupo que está aqui é esse grupo. É o grupo que não quer fazer a vontade de Deus. Por quê? Quando ele disse aos dois, comam todos os frutos, só não comam daquele fruto, fruto proibido. Ele quis dizer assim, a informação foi dada. Então, em verdade, a lei de Deus, ela está em nós, gravada em nossa consciência. Só que nós não queremos ouvir. Todo ser humano sabe o que é um ato equivocado e errado. Papai do céu, quando nos criou, já colocou gravado na consciência. Tanto é que nós estamos submetidos a essa lei. Uma vez que nos afastamos, ela nos pune. Porque ela está gravada em nós. É natural. Entendemos isso? É natural. É bater ou levou. Então, é isso que nós temos que aprender. Nós temos, nós copiamos, nós copiamos roupa, nós copiamos forma de falar, nós copiamos. Olha, gente, a televisão, meu Deus, a televisão. É desesperador. Eu me lembro, eu era muito jovem e tinha um livro dentro de casa e aquilo me chamou muita atenção. O nome do livro era A Prostituta Dentro da Sua Casa. Eu já fiquei horrorizada, eu era criança. Eu digo, meu Deus, será que você tem sexo aí dentro? Prostituta dentro da sua casa? Quem é a prostituta? E eu lia escondido. Foi o livro que eu fui ler escondido, que ninguém podia ver que eu estava lendo um livro A Prostituta Dentro da Sua Casa. Sabe o que era a prostituta? A TV. No final do livro e falar de menina, não tem essa prostituta dentro de casa. Não. E à medida que eu fui lendo, eu fui me deparando com a TV. Então, hoje, muitos jovens copiam. Muitos adultos copiam. Adultos, mulheres formadas, com a cabeça formada. Tem uma afinidade com aquele personagem e assimila. Faz tudo aquilo. E introjeta de uma tal forma que vive aquele personagem no seu dia a dia. Vive aquele personagem no seu dia a dia. Eu conheci... É, é. E eu me lembro... Você lembra daquele filme? Deixa eu ver se consigo lembrar. Daquela moça que ela... Não sei o que é dance, que ela era soldadora? Flash Dance. Flash Dance. Esse é antigo. É um filme muito antigo do nosso tempo. Não é tão antigo, mas nós já somos antigos, amiga. Nós já passamos das... É, já... Já não temos mais 20 anos de idade. E eu conheci uma jovem que gostou tanto desse filme, que ela foi fazer curso de soldadora. Mandou enrolar todo o cabelo para ficar igualzinho da moça. Só faltou arrumar aquele homem bonito, que ela não conseguiu arrumar. Ela dançava. Ela dançava. Mas para você ver o nível dessa... É tão interessante. Poxa, então eu posso aprender por assimilação. Só que, infelizmente, nós estamos fazendo cópias equivocadas. Então, se eu posso copiar o perfeito, por que eu vou copiar o imperfeito? Só para finalizar. O reflexo mental mora no alicerce da vida da criatura. O alicerce da vida dela. Qual é a tua vida? Qual é a base da tua vida? O que é que tu queres da tua vida? Qual é a tua função aqui? Qual o teu objetivo? O teu propósito? Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos que é do Criador. Então, o objetivo do pai realmente é esse processo de refletir. Por exemplo, eu sou criadora do amor? Eu vou o quê? Refletir o amor. Porque o amor é de ordem o quê? Divina. Quem é o modelo e guia que vem nos ensinar o amor? Jesus. E é ele que eu tenho que refletir. Então, por isso a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta... E Kardec foi tão inspirado com a pergunta, que ele inicia assim... Qual o tipo mais perfeito? Ele foi muito inspirado nessa pergunta. Para nós entendermos que Kardec não era um espírito qualquer. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de modelo e guia? E ele não tinha lido o Espelho da Vida de Emmanuel. Ou será? Com certeza estudou no mundo espiritual. Para ele vir com essa pergunta... Olha, no livro de Emmanuel, imagina. Kardec está além de Emmanuel. Entendeu? Mas ele trazia essa ideia de refletir. E a resposta é VIDE Jesus. Então, o único... E é isso que nós temos que entender. Se de repente eu me empatizo com a atitude de alguém... E se eu já participei desse estudo... Meus irmãos, o espiritismo só faz sentido se ele fizer parte da nossa vida. Se ele não fizer parte da nossa vida. Todos nós estamos perdendo tempo aqui. Se o espiritismo não nos torna o ser humano melhor no dia a dia... Nós estamos perdendo tempo aqui. Então, a primeira pergunta é... Se eu me empatizo... Eu tenho uma empatia para a atitude daquela... Eu já... Isso está de comum acordo... Com as lições do nosso Senhor Jesus? Não, não está. Então, eu não vou copiar. Porque, gente... O modelo perfeito... É como se fosse assim... Olha, você trabalha com artesanato. Não é, Rondélia? Rondélia trabalha com artesanato. Ela deve trabalhar com algum molde. Não trabalha? Se você pega um molde que está errado... O que que sai tudo? Tudo errado. Então, ela necessita de um molde perfeito... Para poder criar... De uma forma perfeita. Então, o nosso modelo... É um só. É Jesus. Então, por isso que nós sempre temos que fazer aquela pergunta... Se Jesus estivesse no meu lugar... O que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar... O que ele faria? Pronto. Baseado nisso... Tu vai refletir... O melhor. Entendemos? Simples, né? Como é que nós dizíamos? 625 na veia, não é isso? Foco em si. Foco em si. 625 na veia. Ou seja, vamos refletir o nosso Senhor Jesus... Em nossas atitudes. Foi bom o estudo? Foi bom. Vapt, vupt. Próxima semana, então... Vamos dar continuidade. Vamos fazer o estudo... A mensagem de número 2. Fantástico. Qual o nome da mensagem? Vontade. Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Agradecemos muito a presença dele... A inspiração dos amigos espirituais. E até o próximo estudo.